Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Kevin, trazendo o vídeo aqui pra vocês. Olha gente, a atualização, deixa o like, muito like. É isso, olha gente, olha gente, olha gente, olha gente, olha gente. Olha gente, vou jogar uma parte de lanqueado, quase saindo ouro, já achei que platina 1. Já achei que platina 2, quer dizer, vou jogar uma lanqueada. Tchau, tchau. Muito bom, legal. Gente, cheguei ouro 2, mano. Olha gente, meu canal vai ser Kevin Cris, viu? Mano, não sei. Aí gente, eu... Estou aqui, olha gente. Estou aqui, olha gente. Estou aqui. Estou aqui. É tua pistola. Estou aqui, olha gente. Olha gente. Estou aqui. E aí gente, não está lá. Está quarenta. Estou aqui, ó. Então, está aqui agora mesmo. Eles conseguem 2. Estou aqui, sim. Vou fazer 3. Estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.